A gente tá falando do jogador... Ô Mari, nessa eu sou o time Gabigol, viu? Não, eu sou muito... Não, não, nessa daí eu também sou. Eu também sou. Ele, ontem, junto com o Bruno Henrique e a Rascaeta, se colocou na prateleira do Zico e do Júnior. Hoje a gente fala dos atletas mais vitoriosos em títulos, né? Com o Flamengo, são 13 no total. E esse cara foi preterido em vários momentos sem que houvesse uma explicação. Pra jogar o Carlinhos. Pra jogar o Carlinhos, pra às vezes não ter centroavante. É, pra não entrar com o Júnior. O desrespeito com que ele foi tratado em vários momentos, inclusive na renovação que ele também citou, né? E aí não passa pelo técnico. Temos esse trechinho. E antes do atrito, houve um desrespeito do Gabriel com o Tite numa comparação de título. Também, também. Eu acho que isso tem que ser colocado também. Já chegou lá com o Gabriel tendo desrespeitado. Já, numa festa de torcida. Ele entoou que a torcida estava cantando. Mas vamos ouvir, então, o... Ah, mas ele é maduro pra entender isso, né? Não mandou bem. Ah, no momento de libertadores, não é não, gente. Ganha o cabelo em libertadores brasileiros. Não, mas ele não mandou bem. É, ele criou uma situação de cultura pra ele. Inclusive, se acontecer... E não justifica também, se for por isso, aí é ruim. Não, aí é birra de um treinador que deveria ser profissional na hora de escolher. Isso realmente... Então, mas se isso realmente se confirmar a Gabigol no Cruzeiro, eu tenho uma outra confirmação aqui que eu já posso trazer agora. Porque o Tite não vai ser técnico do Cruzeiro. Tite não vai pro Cruzeiro. Vamos ouvir mais, então, do Gabigol sobre o próprio Tite e o caso do doping, né? Claro que foi um ano conturbado pra mim, individualmente. A questão do doping, depois de um treinador que não me respeitava como jogador. Claro que durante esses momentos eu nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi um período horrível pra mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar, sempre tentei mostrar pra ele que eu poderia ajudar de alguma forma. É claro que quando o Felipe chegou, ele sabia, sabia que eu tava treinando, porque ele sempre acompanhava, a gente sempre conversava. E creio eu que esses dois gols, esses jogos finais, foi o fruto do trabalho que eu fiz ano passado e no começo do ano também. Então, muito feliz, mais um título, mais uma vez, uma marca histórica. Pra não dizer que o Gabigol tem razão 100%, tá? Ele teve um período de baixa, tecnicamente. Um período claro de baixa, tecnicamente, que qualquer técnico poderia optar, por exemplo. Antes do Tite. Sim, e até com o Tite. Se você for pegar... Eu acho que principalmente com o Tite, mas antes do Tite ele vinha mal também. E jogava, e jogava. Mas veja só, o Gabigol jogava pouco. Pouco, pouco. Quando entrava também não dava resultado. O Gabigol era reserva originalmente no time de qualquer técnico. Quem não quer escalar Pedro e Gabigol, quando o Pedro estava em forma, todo mundo foi no Pedro. Todo mundo foi no Pedro. Então, tem um momento que o Gabigol passou por uma baixa técnica. E aí esse momento justifica a permanência dele no banco. Tudo que ele permaneceu no banco, talvez não. O pouco tempo que ele entrava, e não tinha poucas oportunidades, e aí fica difícil para mostrar, talvez seja ruim. Mas ele mereceu um tempo de banco. Tem um outro ponto que fala a favor da diretoria do Flamengo contra o Gabigol. Então, esse primeiro ponto que eu apresentei, fala a favor do técnico contra o Gabigol. Embora eu ache que o Gabigol tenha mais motivo, esteja mais certo do que o técnico. Mas, enfim, fala um ponto a favor do técnico. O ponto da diretoria é, durante este período em que o Gabigol tinha irregularidade técnica, ficava no banco de reservas, com o birro ou não com o técnico, ele vai fazer uma pedida salarial, uma pedida de tempo de contrato, que a gente não consegue olhar no Gabigol de hoje, uma possibilidade dele valer aquilo no futuro. Então, esse é o ponto positivo para a diretoria do Flamengo, escolher não renovar. Olha, por esse valor, a gente tem todo carinho por ele, gosta muito dele, acha que a história dele tem um valor, mas o que ele está pedindo, e o tempo de contrato que ele está pedindo, não vemos perspectiva de isso ser bom para o Flamengo. Se tivesse acontecido assim, eu concordaria com você. O negócio é que houve um acordo que não foi cumprido, segundo o Gabigol. Esse é o problema. Nos contou? É. Por parte do Gabigol. É, que a gente está ouvindo o Gabigol, né? Que houve um aperto de mãos e tal com ele, com o pai. O pai, né? O aperto de mão com a diretoria do Flamengo. No papel já é difícil o negócio. Mas é errado a gente naturalizar isso com qualquer diretoria. Completamente. Isso não é, não. A diretoria do Flamengo. Isso não é... Bom, falando nisso, vamos ouvir o Marcos Braz, então, também sobre a saída do Gabigol. Uma coisa mais natural do mundo, está faltando dois meses para acabar o contrato dele. Eu vejo com maior naturalidade do mundo ele chegar e procurar novos ares e que tenha boa sorte na carreira. Eu era sabedor desde sempre, até porque eu conheço bem o mercado. E tinham alguns clubes, como teve o Palmeiras, podem até não confirmar, mas como teve o Palmeiras, como teve o Corinthians lá atrás. E agora teve o Cruzeiro. Cada momento é um momento. E se o atleta decidiu seguir carreira e vem aqui para Minas Gerais, boa sorte para ele. Tá, então. Resposta do Marcos Braz sobre a saída do Gabigol. Quando foi perguntado já, né, sobre a saída dele rumo ao Cruzeiro. Vamos colocar na tela os números do Gabigol, então? Põe na tela aí, Rafa. Põe na tela. O que representa o Gabigol para o Flamengo? Foram 305 jogos, 160 gols e 44 assistências. Foi quatro vezes campeão carioca em 19, 20, 21 e 24. Duas vezes da Libertadores, marcando golos. Dois em 19, virando contra o River. E o de 2022? Duas vezes campeão brasileiro, 19 e 20. Duas vezes campeão da Supercopa do Brasil. O Flamengo já está na Supercopa, inclusive, né, com essa Copa do Brasil. 2020 e 21? Copa do Brasil foram duas. 22 e 24. E a Recopa Sul-Americana de 2020, ele também ganhou. O maior artilheiro brasileiro da Libertadores é o Gabigol. 13 títulos relevantes em cinco anos, gente. É, e dos títulos possíveis, só não tem o Mundial aí, né? É. Eu estou fazendo algum cálculo errado. Não, só não tem o Mundial. O Marioca brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Supercopa, é isso. Só não tem o Mundial. E só não tem duas Recopas Sul-Americanas, porque o resto também ele pegou... Eu quero dois desses. Me dá dois de cada. Dois por um, dois por um. Me dá dois de cada aí. E teve uma Supercopa do Galo também, né? Que foi o jogo lá de Cuiabá. Seria mais uma, que foi nos pênaltis. Olha quantas decisões e quantas conquistas. E sendo importante, sendo... Ele é o principal desta era, que é uma era tão grandiosa quanto o maior. Não tem o Mundial. mais que os anos 1980 do Flamengo. Então, desta era, Gabigol é o principal nome desta era mega vitoriosa do Flamengo. Nós falamos em seis anos. Seis anos. 13 conquistas relevantes. Mais de dois títulos relevantes por ano. E tem um ponto que não entra em campo, mas faz com que ele seja ainda maior. Que é a marra e a personalidade que se transformam em carisma para com o torcedor. Se o Gabigol, enfim, andar em qualquer rua do Brasil... E a gente sabe que tem torcedores do Flamengo... Para tudo. Exato. Para tudo. Para tudo. Então, você pode colocar um jogador até tecnicamente melhor do que ele. Pedro, no caso. Eu acho o Pedro tecnicamente melhor que o Gabigol. Mas o Gabigol no Flamengo foi muito mais decisivo e muito mais carismático. Então, eles não falam na mesma prateleira. E aí, quando eu falo que, já me antecipando, que é uma decisão boa, pensando no Gabigol carreira, ele sair do Flamengo hoje, é porque para o time que ele vai, ele vai ser um protagonista. Ou, pelo menos, ele chega como um protagonista. E eu não sei se isso ia acontecer no Flamengo do ano que vem, pela queda de rendimento técnico dele, por mais que ele tenha se reencontrado agora nas duas finais da Copa do Brasil. Mas, principalmente, pela volta do Pedro. Ah, está voltando, é um problema de joelho. Mas, enfim, é o dono da posição. Ainda é o artilheiro do Brasil. Então, eu acho que, nesse momento, para ele, Gabigol, vai fazer muito bem. Até pelo ambiente desgastado que se criou, principalmente fora de comissão técnica e jogadores. É. E muito me surpreende, eu gostaria de ter um entendimento melhor sobre isso, ele não ter acontecido na Europa. Acho que tem algum motivo que a gente tenha uma desconfiança que pode ter ocorrido. E muito pode ser da questão do perfil pessoal. Comportamento. De comportamento. E não ter acontecido também na seleção brasileira. Sobre o comportamento na Europa, eu acho que pode ter pesado muita questão pejorativa. De ser um brasileiro, o comportamento mais elevado pode prejudicar. A gente tem um monte de jogador europeu que tem um comportamento de M3 pontinhos e segue na Europa. Seja no banco ou seja como titular. Tudo bem que, se eu não tenho informação, ele teve um comportamento diferente dos outros. Mas, assim, se ele realmente teve, ele mostrou voltando para o Brasil que bola ele tem. É. E ele representou isso. Mas, enfim. Mas, assim, sorte para ele agora no futuro. Nem, nem, não diminui, tá? O fato de não ter uma carreira europeia e não ter um grande sucesso na seleção brasileira. Porque ele sempre põe a faixa. É marra, né? Não sei se é um charme. Eu gosto. Se for marra, é dentro do esperado. Não sei se é. Ô, Lufredo, mete um desse aí para você ver se você não faz sucesso também. É, acho que tem que fazer gol, pelo menos. Hoje tem gol de Gabi com o Luiz Teixeira. Muito obrigada, viu? Adorei ter você de volta. Voltou, hein, senhor?